Olá, quero convidar você para a exposição da SBO, Sociedade Bandeirantes de Orquídeas, que vai acontecer no Esporte Clube Banespa da Avenida Santo Amaro, dias 20, 21 e 22 de outubro agora. A exposição da SBO é um show, é diferente de tudo. Muita variedade de orquídeas, participação de diversas associações e uma área de vendas muito boa. Por falar em área de vendas, eu vou estrear com um estande de vendas na exposição da SBO. Então dá uma passadinha no estande do Orquidário Odado Orquídeas, Orquidário do Maloca. E se você quer aprender a cultivar orquídeas, tem curso gratuito, no sábado e no domingo. Eu, o Maloca, a Vanessa Merlin no canal Orquidicas e o Rodrigo Queiroz, doutor Orquídeas, estaremos por lá. Sábado e no domingo também haverá sorteio de orquídeas, para quem estiver presente. Então não deixe de comparecer. E eu vou colocar uns trechinhos de alguns pequenos clipes de outras exposições ou de fotos para vocês terem uma ideia de como é. E eu vou colocar uns trechinhos de ouquídeas. 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 Música 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 Depois de quatro anos, ou seja, desde a pandemia, a SBO não realizava exposições e graças a Deus estamos voltando e com tudo. Para quem já visitou a exposição da SBO, sabe que ela é bem diferente. É pela organização. As plantas não ficam por associações, mas todas juntas por categoria. Então é muito mais fácil e fica muito mais bonito apreciar todos os tipos de cultivo da mesma espécie ou da mesma categoria. Dentro da bela exposição, teremos palestras e cursos gratuitos. O tema deste ano é tradição e preservação. E teremos cursos gratuitos no sábado, às 11h e às 16h, e às 11h da manhã. Além disso, a bagunça está garantida, porque eu estarei por lá. E além disso, essa confirmada da minha amiga Vanessa Merlin do canal Orquidicas. E haverá sorteio de orquídeas. Não perca essa oportunidade. Às 11h, às 15h e às 17h, sorteio presencial feito pela Vanessa Merlin. No domingo também haverá sorteio. Às 10h, às 12h e às 14h. Mas o sorteio só vale para quem estiver presente no local. E teremos área de vendas. Presenças confirmadas. Do Ateliê das Orquídeas, Del Porto Orquídeas, Nobile Orquídeas, Orquidário Alto da Serra, Orquidário Astrea, Orquidário Chacarabela Vista, Orquidário Rodaque, Pris Orquides, Orquide Companhia, Vico Orquides e Orquidários Paulistas estará fornecendo material de cultivo. Além disso, eu estarei presente com o stand, Odara Orquides, com o stand de vendas na exposição da SBO. Então, espero você por lá. E não posso deixar de agradecer ao Esporte Clube Banespa por sempre nos apoiar com a exposição de Orquídeas. A entrada é gratuita. Tem estacionamento no local, ele é terceirizado. Ah, e tem uma facilidade, fica bem pertinho do metrô, Estação Borba Gato ou Estação Brooklyn. Então, não perca. Exposição de Orquídeas da SBO, Sociedade Bandeirante de Orquídeas, no Esporte Clube Banespa, Avenida Santamaro 5565, dias 20, 21 e 22 de outubro. Espero você por lá e daqui a pouco a gente volta. Tchau.